Hoje eu vou estar falando da minha última seringa do Atme Perfect que é um produto que faz clareamento do dente e ele é muito bom Essa última seringa eu não vou estar nem utilizando ela totalmente porque eu creio que o meu dente já ficou branco da maneira que eu quis que ficasse Depois de 6 meses eu vou estar comprando de novo para fazer uma manutenção Fazendo uma amostra novamente, eu já fiz um vídeo mostrando o que veio no meu kit mas eu vou estar mostrando para recapitular para todo mundo Essas aqui foram as moldeiras que vieram, são termomoldáveis Eu coloco na água quente e depois eu encaixo ela na minha arcada dentária e faço o molde do meu dente Vou mostrar mais ou menos como que eu fiz Aqui elas já estão moldadas para mim, eu já utilizei Quando vocês comprarem na primeira vez não vai vir o desenho da arcada dentária e vocês vão estar fazendo de acordo com a boca de vocês Aqui veio um porta moldeira Isso daqui é a seringa que a gente encaixa na seringa, essa ponteira para estar botando o produto na moldeira Eu usei no começo durante 30 minutos Mas já na última seringa, ou na antepenúltima, eu já comecei a ficar 45 minutos E na última que eu utilizei eu fiquei uma hora, para clarear mais ainda o dente No comecinho, quando eu comecei a usar, eu senti um gosto de amônia na boca Mas eu achei que isso foi normal, porque com o tempo sumiu Então foi mesmo o produto fazendo o princípio ativo para estar clareando o dente Então não se assustem, isso é normal Evitem o máximo a ingerir esse produto, porque ele é tóxico para a nossa saúde E eu dou nota 10 para o Atina Perfect, porque vale muito a pena utilizar O Oral-B Straps, que são aquelas fitinhas que clarionente para mim não serviu de nada Então para esse produto aqui